Oi, hoje eu tô aqui pra falar com você que gosta de fazer academia. Você é um aluno de academia que ama, vai todos os dias, vai sábado, vai domingo, se puder. Ou pra você que vai no tempo que você tem, né? Às vezes trabalha o dia todo, vai só de noite, ou vai só na hora do almoço, que é o tempinho que dá pra encaixar. Às vezes a gente se confunde um pouco com tantas modalidades que tem na academia, né? Como que eu vou distribuir isso? Porque tem as aulas que eu gosto de fazer, eu tenho os treinamentos que eu gosto de fazer, e tem o tempo que eu tenho pra fazer isso. Então essa é uma briga que a gente tem, né? Como é que eu faço pra melhorar, pra ter um melhor treinamento, pra ter resultado? Então vamos pensar. Você que treina, você treina pra ficar melhor na sua vida. Você precisa treinar três coisas. Você precisa treinar o seu sistema cardiorrespiratório, você precisa treinar a sua força muscular, e você precisa treinar a sua flexibilidade. Essas três coisas são muito importantes e é por aí que você tem que ir. Então se você vai na academia todos os dias, você tem como distribuir isso ao longo da semana. Então, por exemplo, três vezes na semana você pode ir pra fazer exercícios aeróbicos. Fazer uma corridinha na esteira, fazer uma aula de step, fazer uma aula de ritmos, fazer uma aula de bike. Olha que bom! Nos outros dias da semana, você pode ir pra fazer um trabalho de fortalecimento e alongamento. Na musculação, de fortalecimento, uma aula de ginástica localizada, de fortalecimento, e um momento de relaxamento e alongamento, que você pode fazer ali naquele cantinho da musculação, onde tem o espaldar, ou você pode praticar uma aula de alongamento, por exemplo. Então, seria uma boa distribuição. Mas e se você vai só duas vezes na semana, ou só três vezes na semana, como é que você vai fazer isso? Procurem lá na sua academia, porque normalmente você tem essa possibilidade. Algumas aulas são aulas combinadas. Metade da aula é cardio-respiratória e a outra metade é de força e alongamento. Aula de aero local, step local, bike abdominal. Você consegue dosar. E aí você vai ficar, vai conseguir fazer esse seu treinamento ali em uma hora, uma hora e vinte no máximo. Isso é o suficiente. Então, a minha dica pra você que é praticante é assim, olha, não se mate. Não faça muitas horas por dia de exercício, porque isso pode te levar a uma exaustão desnecessária. É mais importante você dividir o treinamento no tempo que você tem com as modalidades que o estabelecimento te oferece, do que você ir lá e ir fazendo aleatoriamente as coisas sem um objetivo. Então, quando você for pra sua academia, converse com seus professores pra que eles possam te orientar nesse sentido. Colocar os exercícios na sua vida numa dose certa. Nem mais e nem menos. E ó, bons treinamentos pra você. Você gostou dessa dica? Curte aqui, compartilha isso e comenta, que a gente adora escutar os seus comentários.